Vou cantar pra Regimar, que é grande fazendeiro Carnauba da Filipa, que também é muaqueiro E é promovente de festa pra cantador, minholeiro Além de ser companheiro, cuida bem de vacaria E corta cavalo, mago, olha a vaca, tanto cria Além de ser bem boato, quem bota cem nesse prato Assistindo a cantoria Na fazenda todo dia, luta em conta com a sope Na fazenda Carnauba, tendo a fé como suporte Cantoria é sua festa e vai quem já deu seu esporte Mas Carnauba é de sorte, gente que a gente adora Aonde tem cantoria, ele não fica de fora Eu cantei na sua casa e ele está me ouvindo agora Mandou que Bernardo agora botasse cem na bandeira Eu conheço o Carnauba, filho de mais sertaneia Cantoria é seu esporte, mulher bonita e cerveja Realiza o que deseja, na fazenda vive em paz Atendendo aos moradores, cuidando dos animais E assistindo cantoria Carnauba é um rapaz que é grande amigo do povo E breve lá na Filipa eu quero voltar de novo Que ele é amigo da gente pro morrer de abril E casou-se muito novo, a esposa é ouro e pó Só vai dançar se ela forro e o dois só sai pra porró Não vem pra cá hoje sozinho que não pode sair só No trabalho arrocha o nó, lutando com garantia Carnauba diga o ano, marca o mês e diga o dia Eu quero ir na fazenda fazer uma cantoria Filipe é a freguesia que eu não erro a estrada Carnauba é fazendeiro e um amigo da pesada Que gosta de cantorinha, de forró e raqueada Filho de mãe educada, camponesa e conselheira Casou-se com a mulher boa, que é da família perreira Eu conheço a tradição e a origem verdadeira E essa região inteira é querido por muita gente Adora o som da viola, aplaude o nosso repente Além de ser fazendeiro, é o defensor da gente Carnauba é competente e gosta dos versos que eu digo Lá na fazenda Filipa, aonde é o seu abrigo E aqui Fernando Saboia também é seu grande amigo Baldecai é meu amigo e além de ser generoso A mulher filmando ele, agradando a seu esposo Que isso é que é derrotado e diz é bonito e gostoso Carnauba é generoso e ganha a vida lutando A sua fazenda inteira, toda hora eu vigiando É um defensor da gente e um amigo de Fernando Para ele é quem estou cantando, que é cidadão e Zeplá Meu amigo Carnauba que gosta de me escutar Me chamam de Carnauba, mas seu nome é Regimar Carnauba eu vou falar, mas paciência é rapaz Baldeca se levantou, se a mulher nem olhe pra trás Vá depressa e bote logo na bandeira os cem reais